Contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. As obras que modificaram parte da capital fluminense vão ficar como legado para a cidade e também para o esporte brasileiro. A transformação do Rio de Janeiro em cidade olímpica envolveu iniciativa privada, prefeitura, estado e governo federal que investiu na construção de instalações esportivas e infraestrutura para melhorar a cidade. Há 30 dias dos Jogos, o veículo leve sobre trilhos já é uma realidade no centro do Rio, ajudando a integrar aeroporto, metrô e a região portuária. Metade do orçamento do projeto contou com recursos federais, que somam cerca de 500 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento. Também veio do PAC a grande parte dos recursos para a construção do BRT da Transcarioca, que liga o aeroporto do Galeão à Barra da Tijuca. O Corredor Expresso reduziu o tempo médio da viagem de 3 horas e 20 minutos para cerca de 1 hora e 18 minutos com o transporte público. As instalações esportivas já foram todas entregues e testadas. O Parque Radical, que receberá as disputas da canoagem slalom, já foi aproveitado pela população antes mesmo dos Jogos, para refrescar o calor carioca. Do outro lado da cidade, o Parque Olímpico já está com 100% das obras concluídas e agora passa pelos ajustes finais. O governo federal custeou 4 das 9 novas arenas esportivas. Depois dos Jogos, o Parque Olímpico será administrado por uma empresa privada, que será definida em um edital de licitação que já está aberto. O prazo da concessão será de 25 anos e entre as ações previstas estão a ocupação e manutenção do parque e a desmontagem das arenas temporárias. A Arena do Futuro, que vai receber o handball e o estádio aquático da natação, contaram com recursos federais que somam mais de 350 milhões de reais. As duas instalações vão se transformar em ginásios esportivos e escolas em regiões carentes do Brasil. Os equipamentos que ficarem, como o centro de tênis e o velódromo, serão aproveitados segundo indicação do Ministério dos Esportes. Nosso papel será o desenvolvimento de um grande polo de treinamento, de altíssimo rendimento, para que seja o topo da pirâmide. A nossa rede de treinamento em todo o Brasil, que abarca a base e também os atletas de alto rendimento, alimentará esse centro de altíssimo rendimento no Rio de Janeiro. Faltam 31 dias para os Jogos Olímpicos e 64 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil!